Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, nesse segundo bloco. A gente continua falando sobre glaucoma, mas agora com a presença da especialista, a doutora Daniela Monteiro de Barro. Doutora Daniela, prazer. Seja bem-vinda ao nosso programa. Prazer, Daniel. Estar aqui e poder dividir com vocês conhecimento. E a gente continua também com o doutor Marcelo Gobo Jr. A gente continua agora tirando mais dúvidas, né, doutor Marcelo? Exatamente, Glau. Se perguntar pra quem entende, né? Exatamente. Doutora Daniela, quais as principais causas do glaucoma? Glaucoma, ele pode comprometer todas as idades. E as principais causas são... Eu posso ficar aqui conversando o dia todo sobre quais são os fatores de risco. Porém, vamos falar um pouco sobre pressão intraocular. Então, uma das principais causas do glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Mas existe também aquele glaucoma de pressão baixa, também denominado glaucoma de pressão normal. Então, existe um falso diagnóstico subestimado de glaucoma. Por quê? Porque quando se mede uma pressão intraocular em nível 12, 11, 10, a pessoa pode achar que não está comprometida pela doença, porque a pressão está boa. Então, eu acredito que nós precisamos enfatizar que a pressão intraocular é um fator e não o único causador da doença. E quando a gente fala em pressão intraocular, precisa ficar atento, né, doutor Marcelo? Precisa e para você poder fazer a avaliação disso, você precisa de ter um instrumental e uma equipe técnica muito bem preparada para isso. Tanto que a gente não consegue fazer isso na unidade básica de saúde, por exemplo. Você sempre, embora possa estar vinculado a uma questão de atenção primária, quando você vai fazer uma avaliação geral oftalmológica, você precisa de um centro secundário de referência para poder mediar o diagnóstico e poder fazer direitinho o diagnóstico diferencial, que é o mais importante. Doutora Daniela, quando a gente fala em glaucoma, a gente tem que levar em consideração os fatores de risco. Quais são esses fatores? Sim. Idade é um dos fatores. Etnia é outro fator. Utilização de corticosteroides. Até faço uma pausa neste tópico. Por quê? É bem comum encontrarmos crianças, adolescentes, em utilização de corticosteroides nasal, oral, por diversos tipos de inflamação das vias aéreas. E esse tipo de processo inflamatório, quando necessário, a utilização do corticosteroide a longo prazo, ele pode desenvolver catarata e glaucoma. Então, esse é um fator de risco que eu acho que merece uma atenção especial. Por quê? Porque as pessoas desconhecem. Desconhecem. Nunca ouvi falar sobre isso. Exatamente, isso. Então, é um fator de risco já comprovado e nós precisamos, sim, acompanhar os pacientes que utilizam corticosteroides. Porque existem pacientes sensíveis e existem pacientes não sensíveis. Mas como saber se o paciente é sensível se não examiná-lo? E muitos pacientes fazem uso desses medicamentos. É uma coisa até normal. Sim, o corticoide, ele tem uma prescrição livre, assim, um acesso livre. Você não depende de ter um receituário médico para poder adquirir na farmácia. Então, o uso indiscriminado é muito fácil. E são medicações que fazem controle de sintomas com um grau de eficácia muito alto. Então, a mãe, ela sabe que se ela usar o corticoide, ela vai ter sucesso em algum tipo de controle de sintomas. Então, já usa? Já usa, sem pedir a opinião médica, sem procurar ajuda para poder entender se é o melhor custo-benefício. O corticoide, ele não é um inimigo, mas ele precisa ser usado com cautela. E a partir do momento que eu introduzo, eu preciso fazer o controle daquilo que pode ser perigoso em relação a ele. Como, por exemplo, as complicações oftalmológicas do uso do corticoide. Tem gente que usa isso indiscriminadamente, né? A gente fala que está viciado, né? Sim, infelizmente, sim. Eu acredito que precisaria, assim, de uma vigilância um pouco ainda mais presente no fato da venda dos corticosteroides. Eles precisariam ter um acompanhamento um pouco mais presencial, tanto do profissional, até como do farmacêutico que está vendendo o produto. Falamos dos fatores de risco, vamos lá para o diagnóstico. Como é feito, doutora Daniela, o diagnóstico do glaucoma? O diagnóstico é feito numa consulta oftalmológica completa. Por isso, a importância de procurar um especialista. A avaliação dos seus olhos deve ser feita com um oftalmologista. O correto é fazer a revisão dos seus óculos procurando um médico. Neste exame, é visto a pressão e o fundo de olho. Em uma avaliação do fundo de olho, nós podemos detectar um nervo óptico suspeito para glaucoma. E aí vamos enfatizar um nervo óptico suspeito. Por quê? Porque o diagnóstico de glaucoma está na característica do nervo óptico. Quando falamos de pressão intraocular, falamos que é um fator de risco. Então, a característica do diagnóstico do glaucoma está no nervo óptico. Então, uma avaliação do fundo de olho bem feita, nós conseguimos detectar aquele nervo óptico que é suspeito. E aí sim, se estamos diante de um caso suspeito, encaminhamos o paciente ao especialista de glaucoma. No especialista de glaucoma, podemos fazer alguns exames mais específicos. A gente falou do diagnóstico, mas eu queria voltar um pouquinho. Sintomas, para a pessoa ficar atenta. Os sintomas do glaucoma, eles são bem específicos? Infelizmente, não. Ah, isso é mais assustador. A maioria dos pacientes que estão comprometidos por glaucoma são assintomáticos, ou seja, não têm sintomas da doença. Lógico, levando em consideração glaucoma traumático, outros tipos de glaucoma que nós não falamos. Glaucoma traumático, glaucoma pós-operatório. Aí sim, poderá existir um aumento súbito da pressão intraocular, como glaucoma agudo, que é um tipo também que nós não falamos. Este sim, aumentando subitamente a pressão e chegando níveis realmente preocupantes, poderá existir dor. Mas na maioria dos pacientes com glaucoma não possuem nenhum tipo de sintoma. O sintoma do glaucoma, ele poderá acontecer já numa fase moderada, avançada da doença. Aí sim, realmente o tratamento poderá acontecer no momento já tardio. Por isso que o diagnóstico tem que ser precoce, no momento que ele ainda é assintomático. Por isso, né, doutor Marcelo, a importância de ir regularmente ao médico. Sim. E aí, isso que a doutora Daniela disse é uma coisa muito importante. Não sei se você se lembra, quando a gente falou sobre ranceníase, a gente discutiu um pouco da dificuldade que era fazer o encaminhamento no momento certo, ou detectar. Porque às vezes isso envolve um treinamento do profissional muito grande. Por exemplo, fazer uma avaliação de fundo de olho é algo que você pode fazer na rotina da Unidade Básica de Saúde. Só que não é tão fácil você ter o treinamento do profissional para poder identificar se aquilo está normal ou não. Não digo nem das alterações que são específicas, ou que vão ser mais comuns em algumas patologias, que vão cursar com alteração do fundo de olho. Mas identificar se está normal ou não já é um grande desafio. E aí você acaba perdendo o tempo nesse momento. Seria o momento de você ter alterações mínimas, que você tenha a oportunidade de fazer intervenção com maior impacto na qualidade de vida do indivíduo a longo prazo. E às vezes você vai precisar de ter um sintoma aparecendo, desses que são inespecíficos, que já são doença instalada. E aí você já tem um grau de degeneração que você não consegue voltar atrás do prejuízo. Você vai conter, mas você vai ter que lidar com aquilo a partir dali. Então isso é um grande desafio. E é um desafio que a oftalmologia é uma ciência muito à parte. Então às vezes o profissional que está ali na atenção primária não tem tanta intimidade com esse aspecto, com esse tópico, e isso dificulta. Por isso que é tão importante, assim como a rancelíase, a gente falar sobre o tema. Mas você acha que tem se falado pouco sobre o glaucoma, doutora Daniela? Infelizmente sim. Por mais que falamos sobre a doença, falamos pouco. Por quê? Porque muita. Eu acredito que são muitas características que não são levadas à população. Principalmente o fator que realmente não é diagnosticado no momento precoce. Nós desenvolvemos um gráfico, né? O doutor George Spaff é uma das grandes assumidades de glaucoma no mundo. Ele desenvolveu um gráfico, né? Onde nós conseguimos caracterizar em que momento o paciente precisa de ser tratado. Então nós temos um gráfico onde nós colocamos o paciente num posicionamento onde ele ainda não possui o glaucoma, por exemplo. O paciente pode ter hipertensão ocular. E a hipertensão ocular é diferente do glaucoma. A hipertensão ocular não leva a cegueira. O glaucoma leva a cegueira, se não tratado no momento certo. Então nós temos que diferenciar o paciente aonde ele ainda não tem a doença, aonde ele tem uma doença inicial e aonde ele está partindo com uma doença moderada, avançada. Porque o tratamento é diferente em cada etapa do diagnóstico. Doutora Daniela, você tocou num ponto importante, interessante e também assustador. O glaucoma, então, leva a cegueira. É uma das principais causas. É uma das principais causas de cegueira irreversível. A principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, se tratada, o paciente consegue ter qualidade de vida. Se não tratada, leva a cegueira. Por isso que eu acredito que por mais que discutimos, conversamos, batemos esse papo, dividimos conhecimento, falamos muito pouco sobre essa doença. Porque a população merece saber mais, merece uma atenção especial. Como chegar até o especialista e como fazer o diagnóstico precoce? Mais uma vez, né, doutor Marcelo? Informação é tudo. Nesse caso, mais uma vez. Sim. É o que garante você ter liberdade e conseguir ter autonomia para poder tomar suas decisões e se preocupar com esse assunto. O glaucoma tem uma variedade de nuances e que vão ter repercussões clínicas importantes em relação ao uso de medicamentos que eu posso ou não utilizar, depender do tipo. Fatores que são causais, como a gente já mencionou em relação ao corticoide. E que vão ter um impacto muito grande na vida do indivíduo nessa questão da progressão da doença, da instalação da doença. Então, a gente fala de um contexto, a gente está numa cidade que tem... Eu não gosto muito de pensar em privilégio porque a gente tem o mínimo. E o privilégio de ter o mínimo é complicado, né? É triste achar que o mínimo é privilégio. Exatamente. Mas em outros cenários em que a gente consegue conversar com a população agora, nesse momento, por exemplo, o acesso ao especialista é muito difícil. A telemedicina é uma coisa que tem ajudado a você conseguir identificar e rastrear esses casos com mais precocidade e levar para o especialista, quando ele é um profissional raro naquela região com mais rapidez e agilidade. Mas esse é um grande desafio. A gente tem, por exemplo, na região norte um vazio de especialistas e de especialistas da especialidade, né? Os subespecialistas, como é o caso da doutora Daniela. Que você ser oftalmologista já é uma especialidade médica. Dentro da oftalmologia existem vários ramos de estudo. O glaucoma é um deles. Então, mesmo dentre os oftalmologistas, não é qualquer oftalmologista que vai estar mais intimamente familiarizado com o glaucoma. Precisa ser o subespecialista para poder dar aquela diferença do tratamento. E é isso, nesse momento, que a gente perde. Na nossa região, não. A gente tem essa facilidade, né? O acesso em relação à unidade básica de saúde para o centro de referência secundária é muito fluido. Esses protocolos são bem estabelecidos, as coisas andam. Mas isso não é uma realidade nacional, infelizmente. Só que isso é o mínimo. A gente não está falando de uma coisa, assim, excepcional. E por isso é tão importante que você realmente assista a Hora da Saúde. Como a gente fala, em todos os programas, a gente sempre traz especialistas que realmente entendem o assunto. Aqui você vai ter informação com qualidade, informação correta. E aí você não vai sofrer as consequências de procurar uma informação, de repente, no Google, receber uma informação dada por uma pessoa que não entende o assunto. E aí prejudicar ainda mais a sua saúde. Doutora Daniela, glaucoma tem cura? Qual o tratamento? Vamos falar sobre isso? Importantíssimo. Vamos dar ênfase a essa sua frase. Glaucoma não tem cura, mas glaucoma tem tratamento. Ai, que bom. Então, nós temos que confiar no tratamento. Mas, como o colega disse, nós temos que ser tratado por um subespecialista na área. Então, o especialista em oftalmologia irá direcionar você, caso você seja um caso suspeito ou um caso realmente que já merece uma atenção especial, ao subespecialista em glaucoma. E a partir daí, você será acompanhado da doença. Você será tratado para não chegar a cegueira irreversível. Então, tem tratamento e precisa ser tratado no momento certo. Devemos levar em consideração também que a hereditariedade. Então, eu tenho um pai com glaucoma, eu tenho uma mãe com glaucoma, eu tenho um familiar com glaucoma, eu preciso fazer uma avaliação oftalmológica periódica, pelo menos uma vez por ano. Aí sim, meu nervo óptico é suspeito? Pronto. Então, temos que acompanhar um pouquinho mais de perto. Mas, uma simples avaliação de óculos, se realmente feita pelo oftalmologista, já irá direcionar o seu caso se você realmente tem um nervo óptico suspeito para glaucoma. Uma notícia muito assustadora que não tem cura, mas o tratamento já dá uma acalmada. Faz parte daquele grupo de doenças que a gente discute aqui, que são as doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, que são doenças que uma vez que você recebe o diagnóstico, ele vai te acompanhar. E você pode ter qualidade de vida. Exatamente. Isso é uma questão de adaptação. Então, o tratamento do glaucoma vai ter algumas particularidades. Então, a aplicação do colírio, por exemplo, você vai ter que adaptar a sua rotina para isso. Mas isso não quer dizer que a sua vida vai acabar em relação a isso, que sua qualidade de visão vai ser totalmente perdida em relação a isso. tem controle, né? E o bom controle diminui a velocidade de progressão da doença. Então, é o que a gente precisa insistir. Tanto na adesão, quanto na necessidade de poder avaliar. Eu tenho parente que tem, então eu já tenho mais propensão a ter do que a população em geral. Então, faz parte do meu autocuidado, às vezes, lembrar isso na minha avaliação médica de rotina, de que esse assunto é importante, porque entre nós médicos, a oftalmologia é uma ciência à parte. E a gente gostaria que isso fosse menos à parte, como algumas outras especialidades. Então, acaba que a gente fica um pouco refém. Esse assunto, ele precisa ser sensibilizado, não só em relação ao grande público, mas até entre nós pares. Doutor Marcelo, doutora Daniela, e pra gente fechar esse bloco, como é o tratamento, o acompanhamento da doença pelo Sistema Único de Saúde? A gente pode pensar tanto na questão do acesso ao diagnóstico, então de modo geral. Vale a pena a gente citar o nosso exemplo aqui, porque é uma rede que funciona. Você passa na unidade básica de saúde, você precisa de uma avaliação oftalmológica, você vai ser encaminhado para o centro de referência geral, de oftalmologia mais perto. Hoje, a gente está tendo uma facilidade, que é o uso, por exemplo, de dispositivos para poder avaliação do fundo de olho na unidade básica de saúde. Então, a gente consegue mandar o exame de fundo de olho direto para o especialista e já poder ter uma triagem mais refinada. Bom, esse caso, ele é altamente suspeito, ele não deve passar pelo médico generalista da oftalmologia, ele já pode vir direto para o ambulatório de especialidade. Isso você diminui o tempo de atraso em relação ao diagnóstico. Feito isso, essa avaliação mínima, ou você ter um sintoma inespecífico no começo, você vai passar pelo especialista geral e ele vai te avaliar e vai ver se o seu caso é suspeito ou não. Então, havendo suspeição, você vai passar para um centro de referência secundário. Essa estrutura, ela é a base de qualquer lugar do país, que é assim que o SUS se organiza. Mas, na nossa região, funciona com uma qualidade superior a de outras regiões, porque as partes se conversam. Então, é muito fácil a gente ter essa devolutiva do paciente que passou no centro de referência secundário, o que foi feito o tratamento, quando ele precisa voltar. E a gente consegue, lá na atenção primária, articular isso, o dia de voltar na consulta. E é uma facilidade que outras regiões, infelizmente, não têm. Tá gostando do assunto? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com a doutora Daniela para esclarecer as principais dúvidas dos telespectadores. A gente se despede do doutor Marcelo aqui agora. Muito obrigada, doutor Marcelo, mais uma vez pela sua parceria. É sempre um prazer, Glaucia, e não esquecer de lembrar ao público que o programa está disponível no YouTube. Maravilha, é isso. E acesse lá. Perdeu? Não tem problema nenhum. Vai lá, assiste de novo, assiste se você perdeu, compartilha com os amigos, faz esse vídeo chegar a quem realmente precisa. Daqui a pouquinho, a gente volta. Tchau, tchau.